Olá, meus queridos! Hoje eu quero trazer para vocês mais uma sobremesa nutritiva e refrescante para esses dias de calor. Hoje vamos aprender a fazer um sorvete tropical de aveia quaker. Quem disse que comida nutritiva tem que ser sem graça? Essa receita me ajuda muito para o que estou buscando para a minha vida hoje. Um estilo de vida com mais equilíbrio e focado em melhores escolhas. Nem sempre é fácil, mas aos poucos a gente chega lá. Venho acrescentando exercícios na minha rotina diária. Eu caminho todos os dias e sempre busco trazer para vocês aqui receitinhas que eu faço tanto para mim quanto para a minha família. Receitas que eu vejo que funcionam. Esse sorvete de aveia quaker me surpreendeu. Ele é fácil, nutritivo e os ingredientes são bem acessíveis. Bora começar? E para a receita nós vamos precisar de duas bananas. Essas bananas elas têm que ser congeladas, tá? Então nós vamos fatiá-las e vamos levar para o freezer. Vamos precisar também de uma rodela de abacaxi. Essa rodela de abacaxi nós vamos levar para o freezer também. Quatro folhinhas pequenas de hortelã e três colheres de sobremesa cheias de aveia quaker em flocos finos. Depois que as frutas congelarem, nós vamos pegar aveia quaker e vamos levar para hidratar com quatro colheres de sopa de água por no mínimo 30 minutos. Pegue os ingredientes, coloque no processador, bata até que vire uma pasta bem cremosa. Ficou cremosa? Despeje num pote ou numa travessa. Leve no freezer por no mínimo 8 horas e depois é só servir. Você pode fazer essa sobremesa para os dias quentes de verão ou quando sentir vontade de comer doce. Hummm, que delícia! O primeiro passo para se ter hábitos alimentares mais balanceados é na escolha dos alimentos. Por isso uso aveia quaker no meu dia a dia. Além dela ajudar na minha digestão, ela ajuda a ter mais energia. Ela pode ser usada em várias receitas, das mais fáceis às mais complicadas. Como eu gosto de receitinhas práticas, eu trouxe essa de sorvete para vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Fariam? Beijos e até a próxima receita. Tchau!